Gente, estamos de volta para gravar para vocês algumas partes de aulas que a gente faz aqui na nossa escola Do nosso curso de body strong, fazia muito tempo que a gente não gravava, né? Ah, bem, desde muitos Estamos aqui de volta e a gente vai começar a fazer divulgação no nosso canal Espero que vocês curtam o nosso trabalho e venham fazer aula aqui com a gente Tá, gente? Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!